Bem, bom dia. A gente vai misturar três temas hoje. Um deles é TV digital. O segundo é sobre inovações nesse setor. E finalmente nós vamos falar um pouco de acessibilidade. Por que nós estamos misturando esses três assuntos? Por que TV digital é tão importante? Bem, para mim, TV digital é um computador dentro de cada TV no Brasil. Nós temos um déficit enorme na área de inclusão digital nesse país. Mas nós temos, nos 60 milhões de lares brasileiros, pelo menos dois televisores. Isso dá um volume de máquinas da ordem de 120 milhões de máquinas. Imaginem vocês agora que dentro de cada um desses televisores nós vamos ter um computador. E tudo que o computador traz. Software, aplicações, software livre. É um processo de inovação disruptiva sem precedentes. E nós estamos só na primeira fase do processo. Então, no primeiro momento, o Valdeci vai falar sobre a mudança de paradigma do ponto de vista do telespectador. Um dos aspectos que o Valdeci pesquisa, por exemplo, é a medida de audiência. Isso traz toda uma ruptura no atual processo e no modelo econômico de TV, quando a audiência pode ser medida pelo próprio espectador. Eu vou falar um pouco de algumas inovações que nós estamos trabalhando na USP. particularmente TV 3D e já estamos atuando no que nós chamamos da ultra alta definição. E como nós estamos perseguindo essa tecnologia. E finalmente, junto com o Pelegrini, nós vamos falar um pouco de acessibilidade. O Brasil tem quase 15% da sua população com alguma necessidade especial. E essa população normalmente é esquecida nesses processos tecnológicos. Então, nós vamos descrever um pouco os nossos esforços na área de acessibilidade digital. Espero cumprir a meta de apresentar tudo isso em 50 minutos. Então, Valdeci, por favor. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu vou falar bem rapidamente para deixar um pouco mais de tempo para assuntos mais novos. Eu vou apresentar um pouco o que muda com a inovação na televisão digital do ponto de vista do telespectador. A gente está muito acostumado a abordar esse tema do ponto de vista da tecnologia. E pouco do ponto de vista do usuário. Porque do nosso ponto de abordagem, pouco adianta a gente pensar totalmente na tecnologia, se não tiver o usuário do outro lado conseguindo usar essa tecnologia para o proveito próprio. E para conseguir fazer melhor as atividades que ele já faz. E dentro desse aspecto, a televisão é fantástica porque, como o Marcelo já colocou, ela faz parte da vida das pessoas e está presente em praticamente todas as casas do Brasil. É a única tecnologia que está presente, tão presente na casa das pessoas. Ela perde apenas para a energia elétrica. Depois da energia elétrica, que está presente em algo em torno de 98% das residências, a TV está próxima em 96% das residências. Para vocês terem uma ideia, apenas 88% das residências têm geladeira. Então, daí a importância da televisão. A televisão, ela é bastante reticente a mudanças. Se a gente for olhar desde a década de 50, quando a televisão chegou no Brasil, pouca coisa mudou. Podemos citar, basicamente, duas mudanças. Na década de 60, que surge o controle remoto. E na década de 70, a TV a cores. Fora isso, a gente praticamente não tem alterações na televisão. Isso está mudando radicalmente agora com a introdução da TV digital. E, quando a gente fala em TV digital, a gente sempre tem um aspecto da tecnologia, que a própria tecnologia evolui, se substitui e melhora alguns aspectos. E a gente tem o impacto que essa mudança tecnológica causa no telespectador. Então, do ponto de vista da tecnologia, a gente pode resumir a evolução da imagem e de recursos. Então, a imagem deixa de ser uma imagem analógica, cheia de chuviscos, cheia de sombras e que pega mal, para ser uma imagem perfeita ou ainda em alta definição. Então, a gente sai de 300 linhas, que é o normal da TV analógica, para 1080 linhas da alta definição. E o áudio, bastante ruim, cheio de ruídos, a gente sai para um áudio perfeito de cinema 5.1 com 6 canais. Então, isso é uma evolução do ponto de vista tecnológico da imagem. Além disso, quando a gente coloca um computador dentro de cada televisão, a gente aprimora muitos recursos. Então, a gente pode ter recursos até agora só disponíveis na TV pela assinatura, interatividade, acesso a novos serviços. Do ponto de vista da informática, qualquer coisa que a gente consegue fazer hoje, num computador, na internet, na web, a gente consegue trazer para a televisão. Isso do ponto de vista técnico. Então, como a gente tem a televisão, ela deixa de ser um receptor de ondas, áudio e vídeo, luminância e crominância, e ondas em forma de áudio, e passa a tratar bits, a gente pode transmitir e tratar qualquer tipo de informação dentro da televisão. Isso é uma mudança radical, porque novos serviços vão surgir aí do ponto de vista do telespectador. Para ele, tem um impacto grande a convergência de tecnologias, pois coisas que antes ele precisava sair da frente da TV, pegar um telefone, pegar um computador para fazer, agora ele pode fazer tudo pelo controle remoto ou usando um teclado na frente da TV. Isso traz novos serviços para ele. Então, do ponto de vista da tecnologia, a gente tem evolução de imagem e novos recursos, e do ponto de vista do telespectador, a gente tem a convergência tecnológica, em que um único aparelho pode começar a fazer várias coisas. Isso inclui, por exemplo, o home theater, isso inclui DVD, Blu-ray, download de música, cmp3, download de vídeos, tudo centralizado no mesmo aparelho. A gente pode ter isso como um grande computador, um media center, tratando todas essas informações. Hoje, a gente já tem alguns media centers desses, mas que ainda não recebem televisão. Então, ainda é necessário ter duas caixas. Aqui, como é um computador, a gente consegue integrar tudo isso numa tecnologia, o que permite os novos serviços para o telespectador. Esses novos serviços, do ponto de vista da convergência, impactam também em novos conteúdos. Então, o que antes era uma imagem 3x4, bastante ruim, TV analógica, passa a ser uma imagem excelente, 16x9, alta definição, 1080 linhas, por 1920 pontos. E, além disso, pode ter outros recursos, como acesso a várias câmeras do mesmo evento, por exemplo, um jogo de futebol, você ter várias câmeras transmitindo, reality show, a mesma coisa, tudo isso na TV aberta, de graça. São conteúdos novos e diferentes do ponto de vista da televisão. Novos usos. O que significa isso? A forma de se usar televisão hoje, muda bastante. Como é que é a experiência de assistir televisão? A pessoa senta no sofá, controle remoto, liga, assiste. O que ela consegue fazer com esse controle remoto? Basicamente, são cinco funções. Ligar e desligar a TV, aumentar e diminuir o volume, e subir canal, descer canal, trocar o canal. Mais que isso, não tem. É uma das tecnologias, se não a tecnologia, de uso mais simples. Ninguém precisa estudar ou fazer curso para ver TV. Então, você compra a televisão, liga a antena, espeta na energia elétrica, ela funciona. Nada disso acontece com o computador. Se você ligar a TV, deixar ela ligada, ela funciona. O computador, se você ligar ele, deixar ligado, nada acontece. Você precisa ter uma outra postura ativa diante do computador, para ele responder e fazer as coisas que você gostaria que fizesse. Então, esse uso na TV digital, os novos conteúdos e os novos serviços, seguem a mesma dinâmica, segue o mesmo paradigma. O telespectador precisa ter uma atitude diante da televisão, uma proatividade para pedir esses conteúdos. Seja interatividade, seja multicâmera, ou qualquer outro recurso adicional, ele precisa solicitar isso para a TV responder. Não é simplesmente ligar a TV. Aí, surgem os novos problemas. Por quê? Ele tem que conseguir fazer isso. Ele tem que conseguir usar isso. Então, temas até agora, pouco presentes na televisão, como usabilidade e acessibilidade, principalmente, ganham importância e relevância. De nada adianta colocar a interatividade no ar, se o telespectador não conseguir usar. Então, do ponto de vista da convergência, surgem vários novos desafios. Sempre lembrando que, a essência da TV continua unidirecional. Ela não vai deixar de ter áudio e vídeo. E áudio e vídeo é unidirecional. A televisão fala e o telespectador escuta. Isso não vai mudar. A televisão, do jeito que ela é, ela consegue ser a mídia de maior penetração no Brasil. E na maior parte do mundo. Então, tem demanda para esse tipo de tecnologia, para esse tipo de mídia. Só que, esse conteúdo unidirecional, está absorvendo características da web. Está absorvendo serviços da web. Coisas apenas disponíveis na internet, começam a fazer um mix dentro da televisão. E o vídeo online, hoje, já bastante acessível na internet, só não mais acessível, porque a nossa banda larga não é tão larga assim. Então, o nosso vídeo de alta qualidade, na realidade, é uma qualidade muito baixa. Por isso, a televisão em alta definição, tem esse diferencial. Hoje, ainda, com a banda larga que a gente tem no Brasil, não é possível fazer TV de alta definição na web, em larga escala. A web não tem escalabilidade para isso. Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, em São Paulo, uma emissora de TV transmitindo, a gente consegue ter, fácil, fácil, seis, oito milhões de aparelhos de TV recebendo esse mesmo sinal. Isso é impossível de fazer na web. Um único site provendo conteúdo, você não tem como ter seis ou oito milhões de acessos em alta definição. Repito, isso hoje, com a restrição de banda larga que a gente tem. Com a evolução, isso tende a mudar. Mas, hoje, essa unidirecionalidade, essa importância e essa qualidade do vídeo ainda é exclusiva da televisão. Então, em alguns casos, o vídeo online completa e substitui a televisão, mas com experiências diferentes, justamente porque ele vai ter uma qualidade de imagem pior comparada com a alta definição da TV e uma experiência diferente. Quando você está sentado na frente do computador, você tem uma postura ativa, não tão relaxada, próxima da tela e usando vários periféricos de entrada e saída. Quando você está na frente da televisão, você está mais longe da tela, bem mais relaxado e numa postura bem mais tranquila e passiva. Então, são experiências totalmente diferentes. diferentes. Esses três itens aqui trazem algumas reflexões que explicam dois preceitos básicos normalmente utilizados quando se fala em interatividade. Se a gente fizer uma análise do que foi para o ar na Europa e no Japão, que são os mercados mais evoluídos do ponto de vista tecnológico da TV interativa, a gente não tem nenhuma experiência bem sucedida de web na TV. Simplesmente acessar internet pela televisão. A gente tem várias experiências dessas na Europa, principalmente Espanha, que tentou fazer isso na década de 90 e nenhuma foi bem sucedida. E também a gente não tem experiências bem sucedidas de recursos tradicionais da web, como e-mail, acesso a banco, navegação, coisas básicas da internet. Messenger, chat, coisas desse tipo. Aí tem uma explicação bastante simples que é a questão da privacidade. A experiência de usar um computador é pessoal, é única. Só você usa e se ninguém ficar bisbilhotando, esticando o pescoço, ninguém consegue ver o que você está fazendo no computador. Coisa que não acontece na televisão. A experiência de ver televisão é compartilhada na maioria das vezes. Isso está mudando em alguns aspectos, mas na média geral da população, as pessoas assistem televisão em conjunto. Então, assistindo televisão em conjunto, ninguém abre e-mail, que é extremamente pessoal, ninguém abre conta bancária, que é extremamente pessoal, ninguém abre um MSN, que é extremamente pessoal. Então, simplesmente, transpor recursos da internet não tem dado certo. Então, isso, repito, voltando à experiência estrangeira. para concluir, o uso da TV está em pleno processo de mudança. Quem assinava a TV por assinatura há 10 anos atrás e assina hoje, essa experiência já mudou bastante. Seja pelos recursos mais simples e ter um guia eletrônico de programação disponível pela televisão, você poder apertar um botão, que agora já tem na TV digital também, você saber o nome do programa, hora que começou, hora que vai terminar, qual é o próximo programa, sinopse do filme, sinopse do capítulo da novela, são usos totalmente diferentes. Mas, enquanto tem essa mudança, a televisão ela restringe, ela é pouco inovadora, ela é conservadora. Enquanto todas as outras tecnologias de comunicação e informação já são digitais, rádio e televisão que caracterizam a rádio difusão estão se digitalizando agora. A rádio no Brasil ainda não começou a se digitalizar. Então, são áreas bastante conservadoras que tem um mercado e procuram manter esse mercado a todo custo. então, há essa aversão dentro do setor a novas mudanças. No entanto, a tecnologia não perdoa essa postura. Ela chega e atropela. Então, a partir do momento que você tem uma enormidade de ofertas de vídeo online na internet e os mesmos conteúdos da televisão, você assiste um jogo no PFC da TV a cabo, você assiste esse mesmo jogo no Just in TV, no Ustream, em vários sites online. Big Brother, então, tem N sites online que transmitem os mesmos streams. Como que a TV vai conseguir manter esse mercado, aí sim a tecnologia ganha relevância, introduzindo autodefinição, introduzindo novos serviços que facilitem esse tipo de acesso. Mas, essas mudanças não são universais. Porque tem muitas pessoas no Brasil que não conseguem usar um computador, que não conseguem usar esses novos recursos. E essas pessoas vão continuar assistindo televisão tradicional do jeito que sempre assistiram. Que não vão usar os recursos básicos do guia eletrônico numa TV por assinatura. Então, a gente tem uma parte da sociedade brasileira bastante alfabetizada que busca novos recursos e novas tecnologias e do outro lado a gente tem uma parte representativa da sociedade totalmente analfabeta que não consegue usar nenhum recurso novo, nenhuma dessas tecnologias inovadoras e novas. Então, os novos desafios, adequar o conteúdo a esses dois públicos e fazer com que esses públicos consigam acessar esse conteúdo. Então, depois de a disposição para perguntas, seria isso. Obrigado. 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 a minha palestra vai ser um pouco sobre essa perspectiva histórica das cavernas da TV moderna. Essa questão de TV digital não é nova na humanidade. E, na verdade, quando a gente assiste TV, a gente toma vantagem de uma dimensão contemplativa do ser humano em que três domínios cognitivos são misturados. A imersão, a interação e a imaginação. E esses três domínios, você pode aumentar o volume? Esses três domínios, eles são muito intrínsecos ao ser humano. Há muitos anos atrás, nós gostávamos de assistir TV nas cavernas. Essas pinturas rupestres dentro de uma caverna eram experiências interativas e imersivas. Pensem em vocês, como é que eles pintavam esses bichos dentro da caverna? Eu tenho um amigo que é professor na Universidade de Bristol, na Inglaterra, e ele fica fazendo prospecção arqueológica nessas cavernas. e ele descobriu que a fuligem das tochas que eram usadas tinham componentes alucinógenos. Então, as experiências eram lúdicas, imersivas, enfim, era o que nós vulgarmente chamamos de uma viagem. Mas era a tecnologia que nós tínhamos no momento. E essa tecnologia evoluiu muito. Os gregos, por exemplo, Platão, ele ficava encantado com a questão da percepção humana. e criou a famosa metáfora da caverna de Platão e que, na verdade, em vez de nós termos as grandes corporações, as emissoras, nós tínhamos seres que manipulavam os objetos e nós percebíamos apenas uma percepção da realidade muito limitada. E se a gente tentasse mudar essa realidade, nós éramos torturados. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente nessa transição do analógico para o digital. Nós tentamos mudar um pouco a paisagem do cenário brasileiro e fomos muito torturados, certo? Mas essa era a tecnologia, vamos dizer, há 2.500, 3.000 anos atrás. E essa questão da imersão na humanidade evoluiu. Se vocês pensarem, nos tempos modernos, a questão da catedral. Para quem já participou, para quem já participou de uma experiência religiosa numa catedral, sabe que ela é totalmente imersiva interativa, com velas, canto, corais, shows de luz, som, imagem, vitrais. E assim caminhou a humanidade durante vários anos. Mas o que foi muito legal, que a partir da década de 30, surgiu um aparelho chamado TV. E a TV, ela começa a crescer em dimensão. e como os nossos antigos ancestrais, nós assistimos TV de uma forma um pouco burra e contemplativa. E começamos a ver esses absurdos, né? Essa é a maior TV do mundo, cento e tralá polegadas. O grande problema é que ela é feita com tecnologia de LCD, então esse troço pesa muito. Eu não sei como a gente entra na casa com uma TV desse tamanho. Mas as TVs têm crescido. Alguns experimentos que nós temos feito em São Paulo, vocês conhecem esse prédio? Num futuro próximo, esse é o prédio do Banespa, está um pouco escuro. Eu acho que para a Copa de 2014, nós vamos ver TV nas ruas, em qualquer lugar, usando realidade virtual, realidade aumentada. Eu vou poder, por exemplo, pegar essa tela aqui e projetar a TV aqui, por exemplo. O fato que a partir do momento que a TV fica digital, eu posso inserir um computador dentro da TV. E aí aquelas regrinhas da computação como a lei de Moore começam a ser observadas no televisor. Eu acho que os desktops convencionais que nós vemos por aí, em alguns anos eles vão sumir. Se vocês pegarem as últimas tendências, vamos pegar o Apple, por exemplo. Você já não tem a CPU isolada do monitor, está integrada. E num certo momento a gente vai assistir TV, Blu-ray, essas coisas. Com os avanços da realidade virtual, dos games, das aplicações da indústria, nós começamos a ter uma integração em larguíssima escala desses componentes. para vocês. Para vocês terem uma ideia do que essa integração significa, fazer um chip na década de 70 e 80 era usar só esses elementos da tabela periódica. Fazer um chip em 2000 é usar praticamente 80% dos elementos da tabela periódica. Se a gente comparar com seres biológicos, um chip hoje, em 2007, a dimensão 45 nanômetros. 45 nanômetros é a dimensão do diâmetro da molécula do vírus da gripe suína. Em 2009, agora, 32 nanômetros é a dimensão do diâmetro da espiral do DNA. Ou seja, nós estamos conseguindo fazer sistemas cada vez mais complexos, integrados, com uma velocidade incrível de processamento, em alguns casos, como é o caso das placas gráficas, elas ultrapassam a própria lei de Moore. Você consegue integrar tudo isso, miniaturizar, criar sistemas totalmente imersivos, como foi o caso da caverna digital que nós construímos na USP em 2000. Mas o mais importante, tudo isso vai virar muito rapidamente um televisor. Se vocês observaram, em 2010, a Copa de 2010 já vai ser filmada em 3D. a partir de julho, nós estamos trabalhando nas especificações das normas da TV tridimensional no Brasil. E essas novidades, elas não chegam mais atrasadas ao nosso país, elas chegam de forma concomitante. Mas isso é um movimento muito maior. Vocês pensam, há 10 anos atrás, nós criamos esses clusters para desenvolver realidade virtual. se você pegar hoje um receptor de TV digital, o microprocessador embutido lá dentro já é multicore. Toda essa parafenália que ocupava o armário está sendo integrada num único televisor. A grande questão é qual vai ser a nova geração de aplicações que vão ser desenvolvidas para esse ambiente. Porque o paradigma é quebrado. Não vai ser mais um desktop. Nós vamos convergir o paradigma da assistência da TV contemplativa com a interatividade total encontrada no computador desktop ou laptop. Eu vou falar para vocês um pouco da nossa transição da TV digital no Brasil. Ela foi muito importante porque se vocês pegarem os dados do IBGE vocês vão ver que praticamente todas as casas brasileiras têm televisor. Isso são dados de 2003 em que nós tínhamos uma média na classe A de 5 televisores por domicílio e na classe E da ordem de 85% dos domicílios com TV. Isso em 2003. De 2003 para cá foram vendidos uma média de 15 milhões de televisores por ano. Então nós temos praticamente todos os televisores todas as residências brasileiras com televisor. E a partir de 2007 TV digital. Dois anos de TV digital significa que nós já viramos um ciclo da lei de Moore. Quando você compara os microprocessadores de 2007 com os microprocessadores de 2010 nós pulamos de microprocessadores com clock de 300 MHz para 3 GHz para microprocessadores com memória de 128 MB para 2 GB e tudo isso dentro do televisor. Agora veja o universo de aplicações que nós vamos ter que desenvolver em cima disso. Elas não existem ainda. Todo esse movimento foi fundamentado por atos governamentais que definem vários requisitos. Cabe salientar que todos esses requisitos foram desenvolvidos por inteligência e competência brasileira. Esse é o resultado da norma. O sistema brasileiro é composto por essas sete normas que foram escritas. Se vocês forem no site da BNT vocês podem abaixar e estudar essas normas. Elas são muito técnicas. Mas para falar de coisas mais interessantes vamos falar de alguns resultados. Um resultado muito interessante é que a TV brasileira ela suporta a multidefinição. Nós temos desde a definição do celular até a alta definição. Mas o que é alta definição? Ela é muito baixa hoje. É a definição do Blu-ray ou da TV digital. Agora a lei de Moore está evoluindo. Então para nós alta definição já é 2 mil linhas 4 mil linhas 16 mil linhas. Nós estamos num limite muito próximo entre a pesquisa e a realidade do mercado. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Isso daqui é um trabalho que nós desenvolvemos na USP é um receptor totalmente compatível com a norma brasileira. Para quem for lá no stand do MCT nas próximas duas horas nós vamos estar fazendo algumas demonstrações. Esse receptor é basicamente uma motherboard de PC. Tudo que vocês encontram no PC storage memória volátil CPU de alta velocidade Linux. Vocês vão encontrar numa motherboard receptora de TV digital. E além disso nós temos a porta Ethernet e a entrada RF. Eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações interativas que já estão no ar. Essas imagens por exemplo foram tiradas em julho de 2009 há praticamente seis meses atrás. Essa é uma aplicação na Globo. Vocês estão vendo o jornal hoje e a tecla interativa aqui. Quando você clica a tecla aparece esse emendor aqui do lado. Essa é uma típica aplicação interativa da TV digital brasileira de primeira geração. Ela é muito tosca. Ela é muito básica. É basicamente uma aplicação para você navegar sobre o conteúdo que está sendo transmitido simultaneamente pela emissora. E aqui embaixo é uma aplicação rodada no SBT. Percebam que essas aplicações de primeira geração elas estão enfrentando ainda uma curva de aprendizado que é a própria questão da comunicação. Uma coisa é o domínio tecnológico outra coisa é o domínio da comunicação como o ser humano se expressa. E nós estamos enfrentando uma crise no Brasil nesse momento porque as emissoras simplesmente não sabem se comunicar com essa nova mídia. Nós temos o problema clássico do ovo e da galinha. As escolas de comunicação no Brasil não se prepararam para essa transição. As emissoras não se prepararam para essa transição. E o ser humano que está sendo gargalo. Agora, tudo isso é história. São coisas realizadas há seis meses atrás, um ano atrás. São coisas que assim que a norma brasileira for publicada vocês vão ver no ar. Agora nós temos que pensar no futuro. Uma abordagem nossa para conseguir ultra alta definição é o que nós chamamos de clusters de projetores. Nós temos uma longa trajetória desenvolvendo clusters. Desenvolvemos clusters de CPUs, clusters de GPUs, clusters de Cells e aí nós pensamos Puxa, será que a gente não consegue fazer cluster de projetores? Essa tecnologia usa uma matemática assim, homomórfica, epipolar, um pouquinho complicada, são umas matrizes de transformação que você tem que calcular em tempo real. Para a gente calcular isso em tempo real a gente usa a GPU do PC. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou mostrar o resultado. Aqui nós temos uma tela com quatro projetores e uma webcam rodando o Google Word. Então vocês estão vendo que eu tenho quatro projetores jogados de forma arbitrária, cada projetor com uma resolução de alta definição e eu faço aqui um processo de calibração. Esse processo hoje custa nove segundos usando as GPUs atuais que nós temos. A intenção é fazer o custo de um frame. A partir do momento que o projetor está calibrado, pronto. Numa definição subpixel eu tenho aqui uma tela de dois megapixels. Vocês vão ver uma distorção de cor que vai evanescendo ao tempo. É que nós temos algoritmos de segunda ordem que fazem a filtragem da cor também. Depois de alguns segundos vocês vão perceber que a diferença de cor desaparece e pronto. Com quatro projetores eu tenho dois mil megapixels. Duas mil linhas. Eu não tenho recurso ainda. Estou tentando convencer o MCT. mas se o MCT me der por exemplo mil projetores eu posso sincronizar esses mil projetores. O sistema é absolutamente escalável e de baixo custo. A nossa intenção agora é começar a fazer gravações ainda esse ano em duas mil linhas quatro mil linhas e oito mil linhas. A minha esperança é que a gente consiga fazer isso antes da copa para mostrar a capacidade que o Brasil tem de desenvolver essas tecnologias. além de imagem em alta definição nós estamos trabalhando com imagens em 3D e em ultra panorâmica. Esses formatos de TV 4 por 3 16 por 9 são antiquados. A tendência a gente ir para formatos tipo 21 por 9 32 por 3 ou seja o campo visual horizontal do ser humano é muito mais ampliado do que o vertical. Então é muito natural você produzir vídeos com formatos ultra largos. Nesse caso aqui eu tenho uma definição de 16 mil pixels por 2 mil pixels. Como nós não temos câmeras para gerar imagens nessa definição nós usamos computação grávida. E esse trabalho também está em 3D. Quem aproveitar esses dias e visitar o Museu Catavento vocês vão ver esse trabalho instalado lá com realidade aumentada. Bem, só para concluir a partir de janeiro desse ano nós começamos em parceria com a Secretaria do Deficiente do Estado de São Paulo a desenvolver tecnologia para acessibilidade. E nós estamos desenvolvendo o projeto de um receptor de TV digital acessível. A nossa ideia é acreditar que os microprocessadores esses receptores estão duplicando de velocidade a cada 18 meses e eles podem amparar e auxiliar as pessoas com necessidades especiais. O projeto visa universalizar o SBTVD pela inclusão dos brasileiros com deficiência. Então o que é um receptor de TV digital acessível? Ele tem funcionalidades que permitam o acesso à autonomia de pessoas com deficiência ao acesso à TV digital. E também nós vamos fazer um sistema para avaliar o conteúdo da TV brasileira. Porque as nossas emissoras se esquecem dessa população que é a população com necessidades especiais. Criando então um processo de marginalização. bem, os nossos objetivos aqui é desenvolvimento de protótipos desenvolvimento de protótipos com menus de configuração. Hoje você vai num PC da Apple ou um PC Linux ou um PC Windows você vai encontrar os recursos de acessibilidade. Eu pergunto para vocês quando vocês usam um celular quando vocês usam uma TV onde estão os recursos de acessibilidade. Não tem nada. Nós estamos começando do zero esse trabalho. E finalmente nós temos que pensar no controle remoto. Existem várias alternativas de controle remoto acessível. Não é só a questão do receptor mas do controle também. E finalmente como nós temos um microprocessador muito poderoso dentro da TV e esse microprocessador fica ligado 24 horas por dia por que não ele começar a se responsabilizar pelas questões da automação residencial da pessoa com deficiência. Esse é um projeto que nós temos 20 dias de execução e pretendemos ter várias novidades para vocês ao longo do ano. Eu vou passar agora a palavra ao Marcos Pellegrini da Secretaria da Pessoa com Deficiência para passar umas palavras para vocês das demandas que nós temos na área de acessibilidade. Oi gente, bom dia. É bom estar falando com vocês. Eu sou Marco Pellegrini eu sou da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vim trazer aqui um pouco do que significa essa questão da acessibilidade digital que acessibilidade é o conteúdo que a gente chama. A deficiência traz desvantagens que podem ser sensoriais ou podem ser de mobilidade. Então você tem principalmente a comunidade cega as pessoas que não enxergam ou tem baixa visão essas pessoas elas usam a nível de acessibilidade me passa mais um pouco aqui principalmente o recurso de audiodescrição são os recursos de audiodescrição que quando em filmes quando em imagens eles escrevem isso pode passar um slide aí isso aqui dá um pouquinho de números do que significa do significado que é essa população a quantidade de pessoas que a gente tem com deficiência e o que é que a internet e a acessibilidade digital pode significar para essas pessoas então a audiodescrição ela vai em um canal auxiliar no caso da TV digital e dizendo para o cego descrevendo o cenário descrevendo o vestuário descrevendo situações o outro recurso é o legendamento em braile então é o legendamento em libras então uma janela de libras para dizer para o surdo aquilo que está acontecendo está sendo falado no caso tudo que foi falado aquele canal em libras ele vai demonstrar em linguagem de sinais para quem não ouve aquele conteúdo são as duas formas de sensibilização mais importantes também tem o legendamento que é a descrição desse sinal agora vou passar um filminho você passa da minha o filme Marcelo e esse filme fala um pouco do que significa esse acesso em conteúdo o acesso do conteúdo digital que também deve ser passado para para as pessoas que não enxergam isso para vocês desenvolvedores é super importante porque é a possibilidade que a pessoa tem de ter acesso a tudo que vocês do que todo mundo tem é o que a gente chama de desenho universal desenho universal é o acesso em comum a todos os produtos e serviços que existem para qualquer pessoa então é uma mesa que qualquer um pode usar é uma entrada com uma rampa que qualquer um pode usar e também o acesso ao conteúdo que o computador oferece vamos lá o cego ele usa o computador principalmente através de recursos que são leitores e tela o leitor ele vai mostrando tudo que está na tela ele vai descrevendo para o cego ele vai lendo a tela e aí os números de atalho a organização desse conteúdo do site é super importante para que o sujeito de fato tenha acesso ele achou lá não estou enxergando acho que era o cabo que ele estava buscando é legal se puser o microfone que aí ele vai sair o som também isso o que ele o 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 Obrigada. 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 Gente, é por isso que nós, a Secretaria, estamos investindo nesse convênio com a universidade e pensando em solução para a TV digital e em tantas outras frentes que se abrem também nessa questão de conteúdo. Inaugura agora a Biblioteca de São Paulo, começo de fevereiro, no Parque da Juventude. Qualquer pessoa cega ou surda vai poder usar na biblioteca, ou até tetraplástica como eu. Nós vamos ter foliadores automáticos, nós vamos ter escâneres, leitores autônomos, em que qualquer um pode ler um livro que esteja lá, através de um escâner que verbaliza aquilo, até para um surdo cego que também, através de uma linha Braille, que é um equipamento que transforma em Braille uma leitura de um livro através de um escâner, tudo isso vai estar disponível lá. Então, essas ferramentas são o que de fato fazem possível tomar-se realidade aquilo que a lei prevê, que é o acesso a todos a qualquer situação de serviço ou produto. Obrigado, gente, era isso que a gente tinha para colocar aqui. Foi muito bom ver o interesse de vocês no assunto. Valeu, gente, bom evento. Nós só temos tempo para uma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós vamos ficar em torno aqui do... Ah, temos uma pergunta aqui. Ah, não entendi o que você queria perguntar. Sobre o canal digital, ele precisa de menos banda para transmitir, não é? Então, vamos dizer assim, a concessão de uso de televisão, ela fica reduzida a um canal. Então, sobrariam três quartos para a real finalidade social e demais. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa redução e de como abriria novas concessões com maiores cuidados. Não, não estamos lá nas décadas passadas, talvez, talvez, apenas. Bem, a pergunta que ele fez é muito pertinente, né? No sistema brasileiro, a gente incorporou muitas inovações. Eu acredito que a principal foi nós termos adotado padrões abertos de compressão de dados multimídia. O Brasil foi praticamente o segundo país do mundo, depois da França, até adotado o MPEG-4. Experimentos que nós estamos fazendo na USP, nós já estamos conseguindo transmitir dois canais de High Definition, dois programas de High Definition por canal. E a tendência é melhorar, porque a tecnologia H.264, o MPEG-4, não está ainda consolidada. O volume de Blu-rays vendidos no mundo é muito pequeno ainda. Então, a tecnologia está amadurecendo ainda. Nós acreditamos que em poucos anos, nós vamos conseguir transmitir de 3 a 4 canais de alta definição por canal concedido. A taxa média hoje, adotada, num canal de 6 MHz, é 20 Mbps. Se nós pegarmos os 72 canais que nós temos disponíveis em São Paulo, dá para transmitir da ordem de 72 vezes 20, 1.5 Tera-bit por segundo, em tempo real. Então, eu tenho que deixar isso claro. Nós estamos apenas na primeira fase da transição digital, no caso da TV, e nós vamos ter muitas rupturas, inclusive na questão regulatória, na questão de linguagem. Isso demora tempo. Construir esses consensos no Congresso Nacional, no Senado, entender isso dentro da lógica da nossa República, de poder, de concessão de canais a deputados, tal, é muito complexo. Não é novidade isso. Esse não é um problema brasileiro, esse é um problema do mundo todo. Simplesmente, esses problemas eram resolvidos no Brasil depois. Agora, nós estamos resolvendo juntos, ou em alguns casos, antes. Mas é um problema muito complicado. Isso daria pano para a manga para mais um Congresso aqui. Bem, obrigado a isso. Nós estamos com o tempo cortado, para não prejudicar a próxima palestra. E nós vamos ficar aqui do lado para responder algumas perguntas específicas. Obrigado pela atenção de novo. Obrigado. Obrigado.